Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou estar fazendo caipirinha. Vou usar esse limão aqui galego. Primeiramente, corta os dois ladinhos. E lembrando que eu já lavei bem lavadinho o limão. Aí, tira essas partes. Aqui agora, vamos partir no meio. E essa parte aqui, bem branquinha, vamos retirá-lo. Porque é essa parte que deixa o amargo. Que faz a caipirinha ficar amarga. Aqui eu vou dar uma leve partida aqui, para facilitar o suco sair melhor. Desse jeito. Está bem cheio de suco o limão. Nessa parte, vou fazer do mesmo jeito. Tirar esse branco aqui. Pode fazer a caipirinha com o limão galego, com o tai chi. Aí, coloco aí. Vou fazer somente com o limão. Coloco uma colher e meia de açúcar. Lembrando que meu copo aqui não é tão grande. É bem pequeno. E com o lado aqui do pilãozinho, que tem um socador, dá umas leves espremidas. Bem suave, para não sair o sumo da casca. Só sair mesmo o suco do limão. Vou estar colocando o gelo. As pedrinhas são bem pequenas. Não vou estar partindo, não. Quebrando. Mas, se vocês forem usar pedras de gelo grandes, é bom dar uma boa quebrada. Vou estar colocando até na boquinha do copo. Bastante gelo, para ficar bem geladinha. Olha, pessoal, como ficou bem cheio de gelo. Aqui, agora, vou estar colocando a pinga. Ou cachaça. Colocar até completar aqui em cima de cachaça. Pega mais ou menos aí uma dose. Aqui, agora, é só mexer bem. Já mexi bastante. E finalizo com uma rodela de limão na borda. Olha que lindo que ficou. Muito lindo. E, além disso, muito gostoso. Olha de perto como ficou. Hum, quem aí gosta de caipirinha? Essa ficou da hora. Experimenta fazer aí, que vocês vão amar. Esse foi o meu vídeo. Fica todos com Deus. E tchau. 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 Tchau.